Ela não vai saber o luxo que só quer curtir Ela não vai saber o luxo que só quer curtir Ela não vai saber o luxo que só quer curtir Ela não vai saber o luxo que só quer curtir Ela não vai saber o luxo que só quer curtir Ela não vai saber o luxo que só quer curtir Ela não vai saber o luxo que só quer curtir Ela não vai saber o luxo que só quer curtir